Trata-se de uma luta dentro da casa esquerdista em geral. E o Brasil reproduz essa disputa com o próprio governo Lula, cujo vice é o tucano globalista Geraldo Alckmin. Os globalistas querem uma espécie de governo mundial, de cima para baixo, de democracia de gabinete, uma elite ungida, irrefinada, esclarecida, aristocrática, dando as cartas. Já os imperialistas comunistas, street fighters, querem que o mundo todo seja comunista, aquilo que todo comunista sempre quis. Nenhuma concessão ao mercado. Então aqui o Constantino fala uma coisa que eu vim falando há muito tempo, e aqui a gente vai poder explicar e debater esse vídeo dele. Então ele separa do Brasil, ele mostra para você, na visão dele, que existe o globalista e o comunista. Como eu falei para você, o Brasil virou um país claro de três pilares. Tem os conservadores, tem os globalistas e tem os comunistas. Então os globalistas se juntaram aos comunistas para derrubar o conservador, que era o Bolsonaro, para derrubar o conservador, que era o Trump. Os dois foram derrubados em uma guerra entre os comunistas e globalistas que se uniram para derrubá-los. Então o que? O Bolsonaro foi derrubado pelos globalistas e os comunistas. Esses derrubaram. Mas como nós sempre falamos, eles nunca foram amigos. Eles se juntaram para derrubar o conservador. Mas eles não são amigos. Uma vez que o Bolsonaro está fora do governo, o Bolsonaro agora lidera a direita por fora, então sobrou os comunistas e o globalista para sair na porrada entre eles. E por isso você começa a ver hoje, muito mais claro, quando o Lula vai para a China, ele apoia a China, apoia a Rússia, fala mal dos Estados Unidos, fala mal da Europa, fala mal da Ucrânia, diz que a Ucrânia também é culpada pela guerra. Quando você começa a ver tudo isso, você entende que ele está no grupo comunista, mas os globalistas não apoiam. Por exemplo, o Biden é contra. Estados Unidos está preocupado com o posicionamento do Lula. A Europa está preocupada com o posicionamento do Lula. Então você começa a ver que realmente se divide no Brasil os globalistas e os comunistas. E começam a brigar. Contra a direita conservadora, ambos muitas vezes se uniram. É por isso que vimos petistas e tucanos de mãos dadas contra Jair Bolsonaro, ainda que ao custo de rifar, por exemplo, a nossa Amazônia. Agora, esses mesmos que pretendiam dar de bandeja, ou melhor, cobrando muito caro o nosso território, a Macron e companhia, descobriram a soberania nacional. Todos repetindo o mesmo discurso. A descoberta, claramente, é seletiva e hipócrita. Quem nunca ligou para o patriotismo resolve demonizar a Google, pois a gigante decidiu condenar a PL da censura. De repente, um monte de comunistas resolveu atacar a multinacional, mesmo quem trabalha para a HBO, e repetia que a empresa não deveria participar do debate nacional sobre o legislativo. Viva a Globo Nacional, grita em coro, o gado petista. As autoridades petistas estão assanhadas, tentando até mesmo impedir a empresa de se manifestar. Isso antes de qualquer mudança na legislação. Você imagina, antes da mudança na legislação, antes da nova lei, eles já estão, nesse momento, atacando a liberdade. Quer dizer, a empresa, e digo a você e repito, a Google, as Big Techs, eles atacaram os conservadores. Eles atacaram os conservadores. E não foram censurar. Bolsonaro não censurou o Google. Bolsonaro não censurou o Google. Agora, o Lula, antes mesmo dessa lei passar, já estão querendo censurar. Saiu essa matéria agora fresquinha. Governo diz que Google fez publicidade enganosa e pede multa de um milhão por hora. Olha isso. Um milhão por hora. Governo Lula, autoritário, se levanta contra o Google. Rapaz, eu não quero nem ver o que irá acontecer com o governo Lula e o Brasil se Google decide simplesmente chutar o balde. Eu não quero nem ver, porque eu não quero mal para o povo brasileiro. Mas se Google realmente decide chutar o balde, o Brasil acaba. Porque quase todos os redes sociais, quase todas as internets, quase tudo que você tem na computador hoje está estacionado no Google. Quase tudo. Sem o Google, o Brasil não tem para onde ir. Entendeu? Quer dizer, o mundo digital brasileiro não tem para onde ir. O que seria horrível para o povo brasileiro, mas talvez seria aquilo que faria o Lula cair imediatamente. Porque seria... Não seria um tiro no pé, seria um tiro de canhão no pé. Porque a economia do Brasil iria afundar, as empresas iriam falir, o Brasil ia ficar... Imagina um Brasil sem você ter redes sociais, sem você ter uma internet que funciona. Imagina uma coisa dessa. Não acredito que isso vai acontecer, porque os globalistas são muito poderosos, mas está aí, um milhão por hora. É o que eles querem fazer com o Google. É o que eles querem fazer com o Google. Vamos lá. E diz que a censura não começou. Daria amplo poder de censura a esses mesmos esquerdistas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou nessa segunda que a pasta vai apurar a possível ocorrência de práticas abusivas pelas big techs Google e Meta contra o PL das fake news. O STF também vai avaliar. As medidas para apurar o cenário abusivo serão divulgadas pelo governo hoje. Estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas, escreveu. O anúncio do comunista Flávio Dino foi feito pelo Twitter ao compartilhar uma publicação da Organização de Combate à Desinformação Sleeping Giants Brasil, ou assim ele se considera, segundo a qual a empresa Google estaria usando a própria plataforma para atacar a PL e o Twitter deslogando a conta das pessoas para atrapalhar. Os anões fascistóides parecem mandar agora no governo. Um problema técnico de log no Twitter que afetou o mundo todo virou motivo de paranoia deliberada. Aquilo ali foi o que a nossa deputada falou, né? Que eles disseram que o Twitter estava bloqueando as pessoas de esquerda, etc e tal. E mentira, houve um problema mundial onde tivemos logged outs e eles inventaram uma fake news. Então você vê que eles estão combatendo a fake news e inventando fake news. É o que a gente vê todos os dias. O mais interessante dessa briga agora com essa lei é que o próprio petista ele está confuso. Quer dizer, o petista sempre foi confuso, né? Normalmente um jumento. Mas o que acontece? O cara votou pro Lula e agora ele não sabe se apoia ou se não apoia. Porque a maioria dos canais do YouTube mesmo os canais petistas como o 247 os canais até mesmo Pessoal eles estão contra essa lei que o Lula é a favor. Então você vê, o próprio povinho que votou pro Lula ele não consegue debater com você porque ele também é contra. E aí me vem o cara do PT e diz que 80% da população é a favor de acordo com a pesquisa. Que pesquisa foi essa? Você vê, ele não citou a pesquisa não citou a fonte absolutamente nada. E nós passamos aqui hoje mais de 20 mil pessoas assistindo a gente e nenhuma das pessoas das 20 mil pessoas que estão assistindo a gente que passou hoje nenhuma delas disse que eu fui entrevistado. Engraçado, né? É uma entrevista uma pesquisa de 80% da população que concorda com a PL da fake news. Só que de todas as pessoas que passaram aqui nenhuma nenhuma participou dessa entrevista. Ou seja, é um absurdo porque se você olha uma entrevista se é 80% então estamos falando de 8 em cada 10. então se nós passamos 20 mil pessoas aqui 8 em cada 10 teriam participado dessa suposta pesquisa. Só que nenhuma pessoa aqui falou que participou. Então que desgraça de pesquisa essa que é 80% sendo que 100% de quem está assistindo aqui nunca ouviu falar dessa pesquisa. Esse que é o problema. Esses são os problemas que a gente vê todo dia. Então essa briga maluca de globalistas e comunistas o que nós temos que botar aqui na nossa cabeça? Qual é a estratégia? Nós somos conservadores. Nesse momento temos que estar apoiando o Google temos que estar apoiando a Big Tech temos que fazer isso. Fábio, mas eu não gosto eles nos sacanearam. Sei. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Quando os Estados Unidos se uniu à União Soviética para derrotar o inimigo maior? É isso que a gente tem que fazer. No momento nós temos que estar com as Big Techs porque as Big Techs estão contra os comunistas. Uma vez que essa lei caia por terra aí meu amigo a gente bota um pé para trás senta em camarote compra pipoca e deixa eles brigarem. Deixa a briga ficar entre os globalistas e os comunistas e torcendo para que o Alckmin venha se tornar presidente. É isso que a gente tem que fazer. porque se meter em quê? É briga deles. Deixa eles brigarem. Deixa eles brigarem. Porque agora aquela pergunta que a gente faz e o Google já se arrependeu já de ter escolhido Lula? Porque tem um montão de gente que já está arrependido. Um montão de gente que já está arrependido. Então... Fala meus queridos é muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook. Nosso Facebook já já chega a 300 mil. Compartilhem com seus amigos vamos chegar aos 300 mil. e não sei se você sabe disso mas nós temos um canal de live. É o canal Vida Gringa USA. É o meu canal que fazemos live todos os dias às 4 horas da tarde. Esse canal aqui o Vida Gringa Vida Gringa somente Vida Gringa a gente bota vídeos. No Vida Gringa USA fazemos lives. Você pode estar inscrito nos dois. Tá bom? Não esqueça de ajudar com o seu... todo o seu apoio com a sua compartilhação compartilhe com seus amigos. Fala meus queridos é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhem com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando se inscrevendo dando o seu joinha deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.